E a questão da linguagem, a questão da linguagem, eu não sei os termos técnicos, eu peço estudo para seguir na área alguma coisa. Se eu posso falar melhor do que eu, eu vou falar de forma larga, para o mundo explicar aqui às pessoas que cada local tem essa forma de falar. E essa mesma forma de falar tem uma riqueza que acho que eu não posso ser esquecida. Porque obviamente que, sendo oral, se não é posta por espírito, há muita coisa que se perde. Por isso, quando não há estudos, quando não há nada escrito, o que vai havendo com esta minha pesquisa, com a preparação para este encontro, eu fui percebendo que já se começa a fazer algo, mas ainda há mais para fazer, não é? Dá muito mais. E enquanto não se faz, enquanto nós mantemos essas palavras escritas, vamos fazer destas atividades e estes encontros, porque temos que perpetuar estas ideias, estes conceitos, para que as gerações que venham não percam este vosso conhecimento e esta vossa certeza. Eu quis ver este ponto entre a geração mais nova e a geração mais, não é? A geração mais conhecedora, mais latamente, é que isto deste ponto que acho que faz todo sentido neste património. Por isso, é esta a explicação que prometeu lembrar-me que estamos aqui hoje. Tchau, tchau.